Oi, pessoal! Assim como você, permanece em quarentena. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sextou. O filme dessa semana retrata o renascimento do Chile depois da ditadura de Pinochet na visão de povoado isolado. Tarde para Morrer Jovem é da diretora chilena Dominga Sotomajor. A dramaturgia retrata personagens adolescentes em meados de 1990, quando chega ao fim os 17 anos de ditadura. Os jovens, em crise, vivem em uma comunidade aos pés dos antes. Augusto Pinochet foi um ditador extremamente cruel. Conhecido por genocida cultural, ordenou a queima de bibliotecas. Mais de milhares de livros foram queimados e destruídos. Os livros sobre a pintura cubismo eram queimados e destruídos porque militares acreditavam que faziam referência à Cuba comunista. A volta da democracia acompanha a vida das famílias. O crescimento das crianças, o amadurecimento dos jovens ao lidarem com amores, desejos e medos. O longa é o terceiro filme da diretora chilena. Dominga é conhecida ao utilizar os elementos cinematográficos. Enquadramentos e composições são utilizados para organizar o caos à frente da câmera. Tarde para Morrer Jovem é dos mesmos produtores de A Vida Invisível e Me Chamem Pelo Seu Nome. Com ele, a cineasta foi a primeira mulher a receber o prêmio de melhor direção no Festival de Locarno, na Suíça, em 2018. Uma história de jovens em uma sociedade machucada e amargurada por uma ditadura. Há muito para olhar e deduzir através de imagens e sons. A cineasta entende que o filme aborda o crescimento em mudanças significativas. E é isso. Não se esqueça. Lave sempre bem as mãos. Se tiver que sair, tome as medidas de prevenção necessárias. Aproveite para deixar também sugestões de filmes nos comentários. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto